salve salve rapaziada tudo na paz muito bom dia a todos parece boa noite ainda mas já é bom dia 4 horas 27 minutinhos tô saindo aqui de itaperuna no rio de janeiro vou proceder até a capital capixaba vitória isso mesmo vitória no espírito santo estamos indo fazer a revisão na motoca como descrito aí no no vídeo é revisão da moto a revisão de 10 mil da da gs 1250 e eu fui é surpreendido aí é com a solicitação de comparecimento para poder fazer um recal na hora fiquei meio cabreiro né falei recal da motoca com oito até com oito mil tem que fazer adiantar a revisão dela tá com oito mil quilômetros ainda tá um pouco escuro aí gente mas vai bater um papo rapidinho aqui e quando clarear o dia eu eu falo mais um pouco o que que acontece esse recal é de uma atualização de software essa atualização aí diz respeito à caixa de transmissão vou deixar aqui o botar aqui para vocês a papeleta da ordem de serviço que foi que foi acionada e quando chegar lá na bmw vitória vou mostrar para vocês esse serviço de atualização de software da bmw gs 1250 a minha na versão é a versão rali foi convocada aí para esse recal então fica até o final do vídeo que eu vou mostrar para vocês o que que é feito aí nesse recal de atualização da bmw gs 1250 rali então vem comigo o pessoal antes de mais nada podemos deixar aí de agradecer a deus e pedir para a proteção durante esse caminho nosso até vitória né pai amado pai querido graças te damos senhor mais esse dia obrigado deus por nos conduzir até aqui o senhor entrega a direção dessa motocicleta pai tuas mãos o senhor possa estar acampando os anjos do senhor nos livrando de todo mal que possam que eu possa estar indo e voltando sobre sobre sob a tua proteção ó pai nos me guia me capacite me livre de qualquer armadilha do inimigo é a oração que eu te faço ó pai em nome do teu filho amado jesus já te agradecendo hoje e sempre amém senhor é hora que bora gente vamos que vamos vitória é logo ali vem comigo até o final e aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Chegando ali em Guarapari Estou todo ensopado aqui, todo molhado Mas está bom Todo sacrifício aí vai valer a pena Em nome de Jesus está tudo bem Só molhado mesmo E a temperatura não caiu tanto Como eu esperava Caso aí de 23 graus Já estamos aqui em Vila Velha Estou pegando o trânsito aqui Para atravessar a terceira ponte E irmos aí para a concessionária Da BMW O trânsito está meio Meio puxado aqui Vamos pegar essa região de corredor Aqui Tem que abrir a vizira Que está embaçando O ódio não fica Com tanta qualidade Mas tive que abrir a vizira Aqui porque acabou que está embaçando Um pouquinho Vamos que vamos Pessoal, é isso Estamos atravessando aqui a terceira ponte Que liga Vila Velha A Vitória Pegamos um pouquinho de trânsito aí Tirar a luva aqui Para poder conseguir pagar o pedágio ali Relembrando Estamos aqui Chegando em Vitória Para ir na concessionária da BMW Para poder fazer a revisão De 10 mil quilômetros Fui surpreendido aí Com um recall Para poder fazer Vamos fazer um recall De Aparecer Vou deixar na papeleta aqui Um recall De atualização De software Um recall De atualização De software Da caixa de transmissão Da BMW GS 1250 Graças a Deus Chegamos bem 7 horas 34 minutos Já estamos aqui Na BMW Vitória Daqui a pouquinho Eu volto Com todas as informações Sobre esse recall E essa revisão Da nossa Branca de neve A GS 1250 Valeu Geose Pessoal, sentadinho aqui, só paquerando a branca de neve ao fundo ali, começou agora a fazer a revisão, revisão de 10 mil quilômetros, troca óleo do motor, filtro de óleo, fluido de freio e mais ali o checklist de todos os itens de segurança, pastilha de freio, está fazendo um reajuste geral, um reaperto geral, porque agora em julho iremos fazer a terra do rio do rato, se Deus quiser, então pedi ele para dar um capricho ali, dar uma olhada com muita atenção, ver se não está faltando nada, se está tudo certinho para a gente poder fazer a nossa viagem com segurança, desculpe o barulho do fundo aí porque eu estou na oficina, estou aqui na oficina da BM e aproveitando e mostrando para vocês um pouquinho aí da revisão de 10 mil da nossa GS 1250, valeu? Fica até o final do vídeo aí. Pessoal, como eu falei, é um software de atualização que eles estão fazendo, tá vendo? Da caixa de transmissão, está passando por essa atualização, todo esse sistema aqui, tudo é feito no computador, tudo conectado aqui, a máquina, não é nada mecânico, não está desmontando o cardan, não tem nada disso não, o cardan está intacto, não tem nada de cardan, desmontar cardan, nada disso não. É só uma atualização de software mesmo, para quem está com algum receio aí, quem tem algum receio, é só procurar a concessionária da BMW mais próxima, que eles vão te passar todas as orientações, mas não tem nada de mexer na caixa de transmissão, não tem nada de, não deu erro, não tem nada de erro, é só uma atualização de software mesmo. Aí a motocicleta tem que ficar aqui conectado ao aparelho durante duas horas, aproximadamente, depende aí de cada motocicleta, está sendo de um jeito. E é isso, tá bom? Essa foi aí a nossa atualização de software da caixa de transmissão da BMW GS1250. Pessoal, atualização de software concluída. Demorou quase nada. O técnico ali, o nosso amigo, disse que tem atualização que demora até 6 horas para ser feita, para poder baixar e toda a programação entrar no sistema da moto, da motocicleta. Entendeu? A minha foi rapidão, não demorou nenhuma hora. Tem nenhuma hora que ela entrou no sistema ali, já atualizou, está tudo certinho, graças a Deus, tudo ok. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fica a dica aí para quem tem a BMW GS1250, a partir da 2021, a BMW está chamando para poder fazer esse recall. Algumas motocicletas. Então, entre em contato aí com a sua concessionária, veja se a sua motocicleta precisa passar por essa atualização de software. Pergunta lá. Atualização de software da caixa de transmissão. Valeu? Muito obrigado por nos assistir até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!